Já estreou no Festival de Cinema de Cannes a segunda e última longa-metragem em competição para a seleção oficial. Trata-se do filme senegalês Banel e Adama. A primeira longa-metragem da senegalesa Ramatá Tulaissi é um retrato de um jovem casal de uma aldeia remota do norte do país confrontada com a seca e a morte do gado. Adama recusa assumir a chufia da aldeia, tanto mais que Banel, a sua esposa, privilegia os projetos de uma nova casa para o casal em detrimento da coletividade. Para ela nem pensar em ter filhos, a lógica individual vai chocar com as convenções sociais. Este filme é integralmente falado numa variante do Fula e tem, portanto, como palco o norte do Senegal na única obra em competição proveniente de África, ao sul do Saara, neste Festival de Cinema de Cannes. Um filme que conta com a mestria de um célebre diretor marroquino de fotografia, Amin Berrada, com imagens de grande profundidade. Os filmes em competição, esses que continuam a estrear, o anúncio do Palmeiras é guardado aqui em Cano, com muita expectativa, no próximo sábado.